O cigarro é uma das drogas mais poderosas em termos de capacidade de gerar dependência. Apesar disso, é considerado uma substância psicoativa lícita, consumida por cerca de um terço da população brasileira. Eu comecei de brincadeira porque a minha cunhada fumava. Ela trabalhava em restaurante, ela ia acender um cigarro. Eu ia lá e acendia o cigarro e comecei de brincadeira. Aí eu comecei a gostar, depois quando eu vi não podia parar de fumar. Eu disse, não, agora chega, vou parar. E foi bom, me sinto bem. Minha pressão tudo ficou boa, normal, eu tinha pressão alta, eu acho que era por causa do cigarro. Meu tio teve câncer de esôfago, principalmente da corrente do cigarro, associado também ao uso de álcool. E é uma situação bem degradante, uma coisa assim que realmente quem consegue, quem vê um caso do que acontece com uma pessoa que fuma, não quer fumar. Tem problemas na minha família mesmo, meu pai e minha avó têm efisema pulmonar, então não chega a ser o óbito, mas tem uma dificuldade respiratória muito grande. Olha, eu sei de pessoas que reduziram. Eu vi um professor de literatura amigo meu, ele começou a fumar o tal do eletrônico, sabe? Cigarro eletrônico, quem? Aí tu pode escolher com menos nicotina, mais nicotina. As tentativas que eu fiz foram de parar total, assim, cortar total o cigarro. Eu nunca fiz nenhum tratamento, assim. Eu conheço só aqueles tratamentos das fitas, que tu coloca as fitas adesivas. Eu acho que a ansiedade, alguma das pessoas, elas tiram ansiedade com o cigarro. O principal motivo para usar o cigarro é o exemplo e eu acho que também a pressão do meio que a pessoa está. Eu acho que a gente, quando começa, entra na adolescência, assim, quer experimentar as coisas de alguma forma, né? E vendo as pessoas do teu meio experimentando, vão querer também, né? Uma pouca influência da própria sociedade, assim, né? Poucas políticas públicas referentes ao uso das drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. O álcool está muito ligado com o tabaco e com o café, né? São bebidas estimulantes, né? Às vezes, tu está numa roda, numa festa, bebendo, e daí uma pessoa já sente um cigarro, tu, por ver aquela cena, já fuma também, né? Já pede um cigarro também. Então, eu acho que influencia minimamente, mas influencia. Por depoimentos de fumantes, né? Que dizem bastante isso. Bah, eu tomo uma cervejinha e já chamo o cigarro, né? Tem gente que também diz que o cafezinho também chama cigarro. Então, na real, é associado. Eu acho que os vícios se associam, né? Eu acho que toda lei que vem para fazer com que as pessoas fumem menos, qualquer lei que venha a diminuir as pessoas que fumam, de uma certa forma, a bloquear as possibilidades das pessoas fumarem, eu acho que isso desestimula o fumo. E toda lei que venha a desestimular o fumo, eu acho que vai ser bem-vinda. Não sei se vai modificar muito, efetivamente. Agora, se vier com uma conscientização social sobre o tema, é uma discussão mais ampla na sociedade, talvez possa ser efetiva. Isso também não faz com que as pessoas parem de fumar. Eu acho que se elas são fumantes, elas vão encontrar algum lugar para fumar. Acho que não vai ser só isso, assim. Mas eu acho uma boa iniciativa, porque os não fumantes não são obrigados a terem que conviver com a galera que fuma, né? A nova lei anti-fumo entrou em vigor no último dia 3 de dezembro. Ela passa a proibir em todos os estados do país o consumo de cigarros, charutos, cachimbos, nargleses e similares em locais de uso coletivo, tanto públicos quanto privados. Apesar dessa lei ser muito recente, as discussões sobre o uso de cigarro existem há muito tempo. E é sobre isso que o Pesquisa em Pauta de hoje vai falar. Apesar, apresentamos uma entrevista com a psicóloga Fernanda Machado Lopes, que recebeu menção honrosa no Prêmio URGS de Tese, edição 2014, com o trabalho Modificação do viés de atenção como tratamento complementar à cessação do tabagismo. Efeito do número de sessões. Fernanda, primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, por ter aceitado o convite, participado do programa Pesquisa em Pauta. E eu gostaria de começar sabendo como foi a tua trajetória acadêmica, desde quando tu entrou na universidade até os dias de hoje, como se deu a escolha do teu curso. Eu que agradeço, então, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Eu entrei um pouco mais tarde na vida acadêmica. Eu me formei em psicologia no ano 2000. E aí eu trabalhei com psicologia organizacional e psicologia clínica durante sete anos. E só sete anos depois que eu entrei para o mestrado, que eu decidi que era a carreira que eu queria seguir. Então, aí em 2007, eu procurei, então, ali dentro da psicologia, qual a linha de pesquisa que teria mais a ver com os meus interesses. Aí procurei, então, a professora Lisiane Bizarro, que trabalhava com dependência química. Meu interesse era trabalhar com tabagismo e com psicologia cognitivo-comportamental. E aí comecei a participar de algumas atividades informais do grupo, algumas reuniões de grupo. E conversamos. E aí depois fiz todo o processo de seleção, que cada faculdade tem o seu processo diferente aqui na URGS. Então, na psicologia existe um processo de prova objetiva, prova dissertativa, prova de inglês. E aí depois é que vai para a entrevista. Então, fiz o processo e fiz o mestrado de 2007 a 2009 e o doutorado de 2009 a 2013. Então, resumidissimamente, seria isso. Depois do ano passado e agora recentemente concluí o pós-doutorado, mas aí no programa de pós-graduação em neurociências. Daí saí do Instituto de Psicologia e fiz. Mas aí mais direcionado a outros transtornos, não com dependência química. Qual a importância de se estudar o tabagismo no Brasil, principalmente em alguns jovens fumantes? O que que te fez a escolha desse assunto? A escolha do público jovem para investigar a questão do tabagismo foi baseada nas estatísticas de número de fumantes. A gente começou a ver que os dados mostravam uma redução nos últimos seis, oito anos no número de fumantes, principalmente devido às políticas públicas, provavelmente a proibição das propagandas na TV aberta, a questão das imagens nas carteiras de cigarro. Então, várias campanhas em termos de políticas públicas que eu acredito que estão sendo eficazes para reduzir o índice de tabagismo, porém, entre os jovens, esse índice ou ele está estagnado ou ele ainda está crescente. Então, a escolha do público jovem foi para a gente tentar entender o que que, diferente do adulto que está conseguindo partir para uma ação para cessar ou para diminuir o tabagismo, o que que está acontecendo com esses jovens que não conseguem cessar e, inclusive, estão aumentando o consumo de tabaco. Esse foi o motivo do interesse. Que avanços tu pôde perceber desde a tua dissertação de mestrado até a tua tese de doutorado, que foi da tua premiação, e quais foram as modificações desse viés de atenção para a cessação do tabagismo? O que que seria esse viés de atenção? É, tá. Então, assim, no mestrado, qual era o nosso foco de investigação? Não tinha nenhuma pesquisa ainda no Brasil sobre viés de atenção, né? As pesquisas que se tinham, todas eram fora, então a gente quis investigar se esse viés acontecia aqui na nossa cultura, com o nosso público em tabagistas. O viés, ele é uma tendência automática que todos nós temos de prestar atenção, de direcionar a nossa atenção e focar a nossa atenção em determinado estímulo. E esse impulso de direcionar a nossa atenção e focar, ele é determinado conforme as nossas necessidades. Então, por exemplo, se a gente recém comeu, é provável que estímulos relacionados à comida não chamem a nossa atenção. Mas no momento que a gente está com fome, tudo relacionado à comida parece que fica em realce e passa a chamar a nossa atenção. Então, o que que os estudos mostram? Que na área de dependência química, usuários de drogas, de álcool, de tabaco e de outras drogas, têm um forte viés de atenção para a sua droga de escolha. Então, por exemplo, um fumante, ele entra no ambiente e automaticamente, ou inconscientemente, se quiser chamar assim, ele vai rastrear o ambiente, vai como que escanear o ambiente e se tiver alguma pequena pista associada ao cigarro, isso vai chamar a atenção dele. Então, no mestrado, a ideia era investigar, será que jovens com pouco tempo de uso do cigarro e ainda com baixo nível de dependência de nicotina já tem esse viés? E os resultados do meu mestrado mostraram que sim, que eram jovens com uma média, fumavam em média 4, 5 anos e fumavam em média 10 cigarros por dia. Então, não eram fumantes pesados na classificação da Organização Mundial de Saúde. Mas esses jovens, mesmo com pouco tempo de uso e com nível baixo de dependência de nicotina, já tinham uma alta tendência a prestar atenção em qualquer pista associada ao cigarro. Como é que a gente investiga esse viés de atenção? Nós desenvolvemos lá no nosso laboratório, que é o Laboratório de Psicologia, Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia aqui da URGS, nós adaptamos uma tarefa computadorizada que investiga esse viés de atenção através do tempo de resposta do participante a uma determinada tarefa. Então, essa tarefa foi desenvolvida em 1986, fora do Brasil, e nós entramos em contato, então, com os pesquisadores dessa área e aí nós compramos o software e desenvolvemos a tarefa com imagens para a nossa população. Então, são mostradas, na tarefa do computador, são mostradas duas imagens. a gente chama de imagens pareadas. Então, em termos de contexto, cor, forma, elas são muito similares. A única coisa que muda é que uma tem a presença do cigarro ou de algum estímulo associado, por exemplo, um cinzeiro, a carteira de cigarro, um isqueiro ou o próprio cigarro, e a outra tem algum estímulo parecido, mas que não é o cigarro. E aí, as imagens são mostradas simultaneamente, depois aparece uma seta que vai estar apontando para cima ou para baixo e a pessoa mais rapidamente tem que apertar na seta. Então, se o olhar da pessoa estava direcionado para a imagem cigarro e ali aparece a seta, ela vai ser mais rápida em responder. Se ela estava olhando para outra imagem, ela vai ter que desviar o foco até apertar na seta, o tempo de resposta vai ser maior. Então, tem outras maneiras também de medir o viés, por exemplo, com um equipamento que chama eye tracking, que vai medir o movimento dos olhos, mas nesse equipamento nós não tínhamos no nosso laboratório, não tínhamos condições de adquirir a tempo, né? E então, a gente usou esse outro método, né? Que é mais econômico e estava mais acessível no momento. Então, o que a gente concluiu com esse método? Que sim, os fumantes, aí a gente comparou dois grupos, um grupo de fumantes, um grupo de não fumantes, fazendo a mesma tarefa, e nós vimos que o grupo de fumantes tinha uma tendência a sempre olhar para imagens associadas ao cigarro, enquanto que o grupo de não fumantes tinha uma tendência inversa. Ele tinha uma tendência que a gente pode chamar de evitação ao cigarro, ou uma tendência a direcionar a atenção para estímulos diversos que não o cigarro. No doutorado, daí o que a gente viu, então, com isso? Que, bom, uma vez que esse direcionamento da atenção, ele está altamente relacionado com a fissura, que é a vontade de usar de novo aquela droga, ou com o comportamento de uso da droga, então, um fumante que está, no momento não está fumando, mas ele vê uma pista que lembra o cigarro, a tendência é que ele fume naquele momento. E aí nós começamos a pensar assim, bom, se esse viés, ele está associado ao consumo, será que se nós fizermos um treino da atenção para reduzir essa tendência de focar a atenção no cigarro, será que isso não pode ajudar em pessoas que estão tentando parar de fumar? E aí foi o que nós investigamos no doutorado. No doutorado, então, como tem mais tempo, a gente conseguiu organizar um programa maior que conseguiu abranger pesquisa, ensino e extensão. Então, nós montamos um programa de cessação do tabagismo, baseado no programa do Ministério da Saúde, que é uma terapia cognitivo-comportamental em grupos. Então, nós fizemos todo o programa e oferecemos o programa para funcionários da universidade aqui da URGS. Então, nós fizemos toda uma divulgação, no momento o reitor estava implantando o ambiente livre, o ambiente 100% livre da fumaça do tabaco no prédio da reitoria. Então, nós aproveitamos a campanha para divulgar o programa. Então, já que vai se implantar a campanha do ambiente 100% livre da fumaça do tabaco. Será que os fumantes não querem aproveitar e tentar uma alternativa para parar de fumar? Então, nós oferecemos os grupos, foi muito bem recebido, teve um número de 97 participantes ao longo do ano, entre 2011 e 2012. E esses participantes do programa eram convidados a participar da minha pesquisa. Então, a gente disse que a gente estava investigando algumas tarefas de atenção e essa relação com o cigarro e quem deles gostaria de participar. Então, 67 dos 97 concordaram em participar da pesquisa. Então, o que a gente fez? Eles faziam a mesma, faziam a tarefa de atenção para a gente avaliar se eles tinham o viés, porque daí nós não sabíamos. Será que fumantes pesados, porque a maioria ali eram fumantes, a média do tempo era 20 anos de uso de cigarro. A média de número de cigarros era 20, então uma carteira por dia. Será que esses fumantes pesados apresentam viés? Se eles apresentam, será que um treino da atenção para evitar, prestar atenção em estímulos associados aos cigarros pode ajudar a parar de fumar? E aí eles fizeram, um grupo fez três sessões de treino da atenção para evitar o cigarro, um grupo fez de uma sessão para evitar e o outro grupo fez placebo. Fez o treino com imagens neutras, não eram imagens nem associadas ao cigarro, nem nada. E o que nós concluímos? O que nós achamos, então, no final do programa? O grupo que fez três sessões, ou seja, que fez o maior número de sessões de treino, cada sessão de treino levava 30 minutos, então era a mesma lógica da tarefa, só que era o tempo inteiro instigando que eles mudassem o foco da atenção, que eles evitassem olhar para o cigarro. O grupo que fez três sessões de treino conseguiu manter uma evitação da atenção para a imagem cigarro pelo período de seis meses. Então a gente fez o treino, depois a gente fez um acompanhamento após 30 dias, após seis meses e após um ano. Então após 30 dias, todos os grupos estavam evitando o cigarro, mesmo aqueles que fizeram placebo. Só que após seis meses, o único grupo que estava mantendo essa evitação era o grupo que fez três sessões de treino. Após um ano, todos os grupos não voltaram a ter um viés positivo, mas mantiveram um viés neutro. Então o que a gente concluiu? Que o treino da atenção pode ser uma técnica complementar ao programa de cessação do tabagismo, mas como o grupo placebo também desenvolveu uma evitação, o programa de cessação do tabagismo em si foi mais impactante para manter esse viés negativo. Mas a longo prazo, se fizer programa de cessação do tabagismo e mais técnicas comportamentais de evitação do cigarro, isso pode auxiliar na cessação do tabagismo. Então a evolução foi essa. No mestrado a gente só avaliou e no doutorado a gente fez uma pesquisa em intervenção, testando uma técnica de redução desse viés para o cigarro. Na tua opinião, até que ponto o álcool ou outras substâncias influenciam o uso do tabaco ou vice-versa? Existe algum estudo, alguma análise disso? Sim, existem vários estudos mostrando a questão de, se chama pistas cruzadas. Então assim, o álcool e o tabaco tem uma forte associação, assim como o tabaco e o cafezinho, assim como o tabaco após as refeições, as pessoas acabam fazendo associações em diversos contextos da vida dela. Então o tabaco é a droga que acaba sendo usada com maior frequência, porque tu imagina, alguém que fuma uma carteira de cigarro, ela faz isso 20 vezes em um dia. Mesmo um bebedor mais frequente possível, acho que a frequência não chega nem próxima ao uso do tabagismo. Então 20 anos, 20 vezes por dia fazendo aquele comportamento, a pessoa acaba associando ao comportamento de fumar praticamente toda a rotina dela. Então eles relatam que quando eles estão esperando o ônibus é o momento de fumar, ou quando eles estão dirigindo é o momento de fumar, ou após as refeições, ou no intervalo da aula, ou quando está confraternizando com amigos. Então as situações associadas àquele comportamento e como age no circuito do prazer cerebral, essas situações acabam sendo muito pareadas com o prazer oferecido pela droga. Então a pessoa, ah, cafezinho, cigarro, né? E álcool, cigarro. Então existem estudos mostrando essa questão da dependência cruzada, que uma pista vai servir de gatilho para o uso de outra droga. Então, por exemplo, o álcool e a cocaína. Também existe uma forte associação. Pacientes que estão fazendo tratamento para parar de usar cocaína, por que eles não podem beber? Porque a bebida vai servir como um gatilho para aumentar muito a fissura do uso da cocaína. E também a bebida vai servir como algo que vai afrouxar um pouco as defesas, o que está mantendo a pessoa abstinente. Então o álcool vai desestimular a manutenção da abstinência e a tendência de ter uma recaída. Então sim, existe toda essa questão de pistas cruzadas e do quanto uma droga acaba influenciando na recaída ou no aumento do consumo de outra droga. O que o Prêmio URGS Tese da edição de 2014 significou para ti e para a tua pesquisa que ganhou a premiação? O Prêmio URGS de tese foi uma surpresa. Na verdade, foi a primeira edição. Eu não recebi o prêmio, mas a minha tese recebeu menção honrosa. O que aconteceu? Foi a primeira edição aqui da URGS. Para mim, foi um reconhecimento super importante. Eu acho que como a nossa tese envolveu ensino, pesquisa e extensão, eu senti essa menção honrosa como algo também de retorno para os participantes da minha pesquisa. Foi bem importante ter recebido isso para poder divulgar para as pessoas que colaboraram, que voluntariamente participaram, de que foi bastante importante o trabalho. Então, funcionários da URGS, que foram os meus participantes da pesquisa, claro que houve um benefício direto para eles no momento que eles ganharam o programa de cessação do tabagismo, eles puderam participar do programa de cessação do tabagismo, e alguns que participaram do programa não participaram da pesquisa, isso era um convite. Mas eu acho que foi um retorno bem interessante, porque muitos ficavam me perguntando, ah, e aí a gente quer saber dos resultados e tal, o que que aconteceu? Depois eu dei um retorno para eles. A gente acabou também publicando um artigo na revista da extensão da URGS sobre o programa, e também para o ambiente, para a política do ambiente livre da fumaça, do tabaco, foi importante também. Então, uma forma da comunidade da URGS, que foi quem esteve envolvido, parte deles envolvidos no trabalho, outra parte deles, o pessoal da comunicação, que trabalhou na divulgação dos folders, dos grupos, divulgando, a gente fazia um grupo por mês, então tinha todo um trabalho de divulgação, o pessoal da informática, que repassava, a gente fez um e-mail de divulgação, e eles repassavam para os funcionários. Então, acho que o prêmio, a menção honrosa, acabou sendo um retorno também para a comunidade da URGS, que se envolveu direta ou indiretamente na realização do trabalho. Quais são as expectativas futuras para esses tipos de pesquisa? Pretende seguir estudando o tabaco? A gente tem um projeto de pós-doutorado, que a gente provavelmente ainda vá tentar um edital aí via CNPq ou via CAPES, porque é um campo, assim, ainda que tem bastante coisa a ser investigada, e a gente percebeu, assim, durante a pesquisa do doutorado, que tem vários ajustes que se a gente fizesse, as pessoas poderiam ter um benefício maior com a técnica do treino da atenção, mas ela teria que ser feita em um maior número de sessões, nós teríamos que fazer vários ajustes, assim, porque o número de, a gente chama de pareamentos, né, o número de associações que o fumante faz com a rotina dele, acaba sendo muito forte, e apenas três sessões de treino da atenção não tem um poder muito grande para competir com esse número de pareamentos que a pessoa faz em anos de uso do cigarro. Então, a gente imagina que o maior número de sessões de treino da atenção, mas que daí teriam que ser feitas de uma outra forma, porque, como a gente fez, era uma tarefa feita no computador, e eu ia até as pessoas ou as pessoas iam até o laboratório. Teria que ser disponibilizado de uma outra forma esse treino, usando tecnologias, para que as pessoas pudessem ter mais facilidade de acesso ao treino da atenção, para poder praticar mais vezes, provavelmente diariamente, durante um período, até conseguirem ficar abstinentes, porque primeiro tem a aquisição da abstinência, é eu conseguir parar de fumar, e depois é eu manter isso, porque o número de pessoas que para e recai é muito maior do que o número de pessoas que para e nunca mais recai, até porque é uma doença, o tabagismo, e que envolve estruturas cerebrais bem importantes em termos de dependência química, o tabaco é uma das drogas mais fortes, se a gente pensar na propriedade da droga de fazer com que a pessoa se torne dependente. Tem vários estudos que mostram que ela se assemelha à intensidade da heroína, se assemelha à intensidade do crack, então é bem difícil, não é simplesmente força de vontade para parar de fumar. Tem pessoas que conseguem, decidem e param, tem outras que não, que quanto mais ajuda, o que os estudos mostram é que quanto mais estratégias, seja usando medicamento ou não, seja participando de grupos, seja fazendo psicoterapia, seja a família apoiando, quanto mais estratégias em conjunto a pessoa usar, a maior possibilidade dela conseguir manter a abstinência. E a média das pessoas que conseguem parar de vez são aquelas que fazem três tentativas. Fez uma tentativa, recaiu, fez a segunda, recaiu, na terceira é que a maioria das pessoas consegue realmente manter a abstinência. Então, a gente segue em busca de estratégias que possam auxiliar, diminuir o sofrimento das pessoas que decidem parar, porque todo mundo sabe que faz mal as campanhas de saúde, que é um problema de saúde pública, que tem custos altíssimos para a saúde e que a pessoa sabe que ela não está fazendo bem para a sua saúde. Mesmo aqueles que dizem que não querem parar de fumar, eles têm uma certa ambivalência, porque a ambivalência faz parte. Mas existe um sofrimento, então o que a gente pode fazer em termos de estratégias terapêuticas, para auxiliar, diminuir o sofrimento e que mais pessoas consigam parar e manter a abstinência. As minhas perguntas são essas, Fernanda. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queiras destacar ou falar, que acha interessante. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que participaram e que se envolvem nesses projetos. Eu acabei de ver aqui no Campos do Vale também o símbolo da campanha URGS 100% Livre da Fumaça do Tabaco é um catavento. Eu acabei de ver agora, circulando por aqui, ali, por exemplo, no Instituto de Letras, que tem espalhados ainda esse catavento. Faz já três anos que a gente fez a campanha. Então, é todo um processo que, como envolve mudança de comportamento, ele é um processo demorado, mas eu acredito que essa política implantada pelo reitor e com o apoio da Progesp, então, que foi bem importante, alguns fumantes aproveitaram essa oportunidade, fizeram a mudança de comportamento, conseguiram se manter. O índice que a gente conseguiu de abstinência após um ano do grupo foi de 25%. Esse índice parece pequeno, mas esse índice se assemelha a pessoas que usaram medicamento e que fizeram várias terapias em conjunto. Então, eu acho que a política do ambiente 100% livre do fumo, associada a um apoio que a universidade ofereceu para essas pessoas que quiseram fazer a tentativa, foram ingredientes de sucesso no programa. Então, poder, também a questão da divulgação, esses grupos eventualmente ainda continuam sendo oferecidos, como não há muita rotatividade de funcionários dentro da universidade, está sendo mais escasso, não é todo mês que é oferecido, mas ainda há possibilidade de fazer. E tem outros locais também dentro da rede pública que são oferecidos grupos de cessação do tabagismo. Então, acho que quem participou, assim, nos trouxe um retorno bem positivo, dizendo assim, ah, a gente achou que o programa ia ser olhar pulmão preto e tal, e uma coisa mais repressiva, para de fumar, senão tu vai morrer. E a ideia não é essa. A ideia é a gente mostrar que a gente entende toda a problemática física do tabagismo e tentar ver estratégias psicológicas, estratégias comportamentais que possam auxiliar na parada, na decisão da mudança de comportamento, que vai mudar toda a rotina da pessoa. Seria isso, obrigada. Obrigada, novamente. Música Música Música